A TV Caju veio fazer a cobertura da já tradicional Fecha de Reis do Bairro da Esperança, quinto ano de tradição. E por aqui já passaram atrações culturais, como o Boi de Reis Estrela d'Alva, da comandade do Manimbu, lá de São José de Mipibu, e também apresentações musicais, teve leilão e muita animação aqui na Fecha de Reis do Bairro da Esperança. E hoje, para encerrar com chave de ouro, uma bela celebração da Santa Missa com batizados e logo após, show musical com São Oliveira, que vai animar a Fecha de Reis do Bairro da Esperança. A gente perguntou o que Kevin, morador do Bairro da Esperança, está achando da Fecha de Reis. Foi muito bom, esse ano aí muitas atrações aí diferentes, o Boi de Reis aí, o pessoal gostou muito. E as bandas aí, né, muito boas, São Oliveira aí, que vai tocar hoje, o pessoal gosta muito. Cada dia é mais animado, né? É, esse ano aí está show de bola. O Cristo, o Santa Cruz, a força, espera a perna de nossa vida, com esse ano aí em nosso tempo. A gente conversa agora com o Frei Manuel, né, que é administrador paroquial aqui da Paróquia Nossa Senhora da Penha. É, esse ano as expectativas foram alcançadas, já fecha, Frei? Ah, boa noite, né, a todos. É, com certeza, alcançamos as expectativas. Eu acredito que até um pouquinho mais. E quero ressaltar a organização que vocês se empenharam para isso. E, de modo especial, essa questão da religiosidade, da espiritualidade, mas também com a cultura, que foi, vai sendo incluída a cada ano nesse processo da festa dos reis. E isso tem trazido no povo, tem resgatado no povo, aquela devoção que é cheia de um significado, cheia de alegria e cheia de vontade de querer seguir os passos de Jesus. Parabéns pela festa, parabéns pela organização. Assim, a gente também, Frei, queria saber, assim, da parte cultural. Isso está faltando bastante, né, hoje em dia nas famílias? É, tá, com certeza. Mas isso aí é um processo do que o mundo hoje está vivendo com as novas mídias, essas situações. Mas a gente não pode deixar de lutar para continuar resgatando isso daí, porque isso faz parte da vida do povo, do nosso povo. Eu já escutei vários comentários positivos com relação ao que foi trazido para cá, com relação ao boi de reis e etc e tal. Coisas que algumas pessoas nem conheciam e se sentiram atraídas e acharam, assim, super bacana. Vale a pena investir. Música Música Que acontece aqui todos os anos e esperamos que a galera venha aí contemplar, curtir o nosso trabalho. Até porque você está em casa, né, aqui no Bairro da Esperança? Isso, aproveitando e convidar, né, a galera sempre participar dos eventos aqui da comunidade, os eventos da igreja, né. E parabenizar vocês pelo trabalho, pelas coberturas aqui desses eventos maravilhosos aqui do Bairro da Esperança. E você confere agora como foi a apresentação de São Oliveira na TV Caju. Música 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 A gente conversa agora com o Renato Saturnino, né, que é um dos organizadores, que junto comigo organiza aqui a festa. Já o quinto ano, né, Renato? O que é que você achou desse ano, da expectativa? Esse ano foi muito bom, muito bonito, todo mundo unido, foi hoje o dia aniversário do nosso grupo, né, cinco anos, graças a Deus, tudo na paz, adoração, santíssimo dia a todos. Muito obrigado, só tenho que agradecer a Deus por tudo. E desde já eu quero agradecer a todos que colaboraram, a TV Caju também, principalmente por essa bela cobertura. Tchau!